E eu por acaso, tipo, no momento de foto a gente sacarámos já há quase um ano, vê lá. Mas eu já tenho que montar uma por acaso, só para a coisa. Tenho uma cena, uma surpresa, que não costumo fazer essas cenas. Tenho aqui uma surpresa. Nem a Vanessa sabe. Tenho um Dread, que mandou uma cena, estás a ver? E uma pergunta para ti. E vamos ver se tu sabes quem é. De Bera on Deluxe. É BDR. Eu sei que tu já ouviste dizer que a salvação é individual. Mas para que o indivíduo se salve, vai pesar muito o que ele fez para a coletividade. O que ele fez para as pessoas que estão à sua volta. A minha pergunta vem nesse sentido. Visto que tu já tens mais de 10 anos de estrada, o que é que tu tens feito pela coletividade? O que é que tu tens feito para as pessoas que estão à tua volta? You know that? Ah! Ah! BDR! 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 Haka Boys. É o Instagram dele. E ele é... O filósofo das ruas. É o filósofo das ruas. O gajo é fudido. E a gajo é fudido. E curtiste a pergunta dele. Percebeste a cena que o gajo disse? Tipo, o que é que... É fácil para... Assim, para os outros, não é? Para o movimento e para o espaço que ocupas. E a cena, às vezes, até bairrista. Ou para... Sei lá, acho que é um pouco por aí. Estás a ver o que é que tu fazes pela coletividade. Que é tipo por... É pá, sinceramente, desde a ver, eu agora tento sempre ajudar os meus. Estás aí, tipo, os meus estão mais perto de mim. Tipo, agora, tipo, no meu salão. Tipo, eu estou aqui, mas está lá no meu salão aberto mesmo. Tento sempre ajudar eles mesmo de longe. Que tem lá agora o Alirio a trabalhar, o Gerson, o Edi, o meu irmão. E o Ruben, que entrou na semana passada, desde a ver. Lá tento sempre ajudar eles, mas também para o meu benefício. Também ser ajudado, claro, não é? Claro, 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 claro. Mas tendo sempre, tipo... Vou dizer, tipo assim, um caso aconteceu lá agora, não é? Porque o outro tipo, tinha um salão. Um só se não vou dizer o nome, tinha lá um salão. Mas só que ela agora, tipo, está um bocado mal. Estás a ver? E disse, ah, mas eu preciso de uma ajuda, não sei o quê. E disse, olha, pá, vais-me ir lá para o meu salão. Não pagas o espaço este mês para te ajudar. Tens família, não sei o quê. Ficas lá. Depois, quando tiveres, tipo, mais orientado, tipo, das motógeno. Vai sair, vai... Vai estar contas, não é? É, tipo, é o caso de muitos bárbaros agora, estão todos fodidos. Estiveram fechados, tipo, meses e meses. Sim, sim, sim. Tem que pagar renda, luz, isso e isso. Tipo, muitos têm a fazer, tipo, trabalho por fora. É fodido, se é apanhado, é fodido. Porque depois as multas lá estão a dar-me na cara, já. É, olha, pá, ajuda assim, tipo, no mínimo que possa ajudar, eu ajudo. Agora, tipo assim, específico, tipo, uma cena... Mas tu já cortaste o cabelo a pessoal na street, não? Já fiz também, tipo, das escolas também, que já ajudei ali, tipo, ofereci mochilas, lápis, assim, também, tipo, as putes, chapéus, tipo, assim, tipo, assim, tipo, Mas também que tinha, que foi com a ajuda do Capela, que é um amigo meu também, que trabalha lá com o BDR, não sei o quê, já. Fiz isso, mas também, tipo, cortes de borla, assim, tipo, o dia das crianças, também faço cortes de borla, só vai lá, tipo, corta, não sei o quê, já, porque estou descontente, já, então, assim, posso ajudar, mas ajudo, talvez. Há uma cena que eu acho que tu estás a esquecer. É. A referência, mano. A referência que tu és para os putes e para toda a gente... É, os putes por tempo é, 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 é. Putes, é porque eles não veem, eles só veem jogador de futebol, né, como em todos os bairros e quando... Ah, eu sou black, não tenho muita orientação, ou sei lá, jogador de futebol, ator, sabes, a parte artística toda, rapper, ah, NGA, Força Suprema e, tipo, é um bocado isso, estás a ver? E, então, toda essa dica, tipo, tu és uma referência a PS People. Estás a perceber, tipo, eles não... Tu podes achar que não, mas todos veem, tipo, ah, eu posso ter cabeleireiro, posso abrir o meu cabeleireiro. Sim, por acaso, há um comentário que um rapaz fez no Instagram, por acaso, agora não, deixa eu ver se ainda consigo... Enquanto vês aí o comentário, eu vou vender aqui um peixe, está-se bem? Pessoal, não se esqueçam, embaixo na... Não é isso que eu ia falar. Falar de sponsor. É para falar do sponsor. Pronto, é que deu o tempo, então vou falar dos sponsors. Temos a Rebounce, que é um dos nossos sponsors, é uma loja aqui no Luxemburgo, que vende roupa, streetwear, e costuma estar com a gente sempre nos nossos projetos. E temos também um segundo sponsor, ou não falamos no segundo sponsor? Ok, falamos depois. Pronto, então falamos no outro. Ou é só para o próximo, então é só para o próximo. Não, porque estamos aí, coisa. Pensava que era já para este. E tens de falar para as pessoas que querem se sponsorizar o Perrocast. Isso mesmo. De forma fixa. Já. Podem entrar em contato, mandar um mail para o perrocast.com. Pronto, e vai aparecer aqui, provavelmente. E é isso, a Vanessa falou melhor que eu, eu não sou muito, não tenho jeito dessas cenas para vender o peixe. Mas pronto, a dica é essa, tá? Se quiserem patrocinar, manda aí a dica. Já. Pronto. Foi uma coisa, um barbeiro também. Agora o nome dele não estou a me ver a cabeça, mas depois só me lembrar eu vou dizer. Já, fez-me um tipo comentário, não tinha uma foto, tipo assim, de um corte. Ele curtiu o Boé, disse, ah, fez-me grande a referência para os barbeiros, está a ver? Mesmo eles não dizendo, está a ver? É sempre assim. Mesmo ele não dizendo, fez-me uma referência também, tipo assim, para os barbeiros, em geral, para mim, quando pessoa, não sei o que, bom barbeiro, não sei o que, já. Eu fiquei tipo, mas teve coragem, está a ver? Porque eu acho que muita gente, está a ver, puto achar, tipo assim, já, não, fui regando a tropa, mas tipo, não vou lhe dizer isso, porque ele não tem mania, tu já me deste props? Já boas, não é? Já boas, tu és dread, sim senhor, esses vídeos, tipo, é preciso, às vezes, óbvio, quando é no off, está a ver, só para mim, tipo, é mais fácil dizer, olha, sim senhor, e mesmo assim, muitos não dizem, não dizem, mas eles não percebem, que tipo, tu és o gajo que saiu da caixa, está a ver, que faz a cena, tipo, imagina, o pessoal esquece, que há tempos atrás, cabeleireiro, é um gay, mano, era um gay, era tipo, what the fuck, cabeleireiro boy, não, estás a ver, depois já veio a palavra barbeiro, que já é mais aceitável, já é tipo, ah, eu sou barbeiro, qual cabeleireiro, estás a ver, daqui um bocadinho vai chegar o, degra-de-zeiro, que sou, peito-zeiro, e pronto, então, tipo, e tipo, tu seres meio pioneiro, nessa, na tua zona, tipo, o gajo corta cabelos, e a pessoa nem sabia, e etc, estás a ver, é coragem, estás a ver, é tipo, uma profissão que não era, hoje está na moda, barbeiro, até pega mulheres por ser barbeiro, estás a ver, na altura, tipo, não era, e tipo, essa cena da coragem, é bem necessária, tipo, esses propósitos que estás a dizer, da pessoa, tipo, vir dizer, boy, tua cena, não, não, sim, sim,